Esse é o Salto do Ventoso, em Farroupilha, acho que é um dos pontos mais falados aqui. Eu vim pela primeira entrada aqui, a gente tem a visão, não paga nada. Agora tem uma passarela lá embaixo que eu vou querer ir, vou tentar ir, vamos ver se tem um cruz. É bem bonito, muita mata, o caminho da estrada, também muita plantação de uva, milho, muitos sutiãs, é um lugar muito próspero também. Depois de tanto calor esses dias, hoje deu uma refrescada e tanto, felizmente, está bem nublado, temperatura muito agradável. Não sei se dá para ver aqui, no meio tem uma passarela, está vendo? Diz que tem pouca água agora, por causa da retórica, já está virando retórica, está muito seca, mas está bonito, não é? Chegamos na área de estacionamento do Parque do Ventoso. Aqui é R$10,00 o ingresso por pessoa, estudante e idoso R$5,00, acho que é um preço compatível com a estrutura, né? Interessante o lugar. Está uma temperatura agradabilíssima, como eu já falei. Aqui temos, acho que é um bar, um restaurante, uma parreira de uva. Mais um passeio privilegiado, né? Um vale maravilhoso, para coisas a descobrir, né? Esses cabelos, e aí, estou aqui nessa... Muito agradável, umas primaveras, um lugar muito gostoso. Chama de pingueira, a gente chama de pontipensio, né? Chama de pingueira, a gente chama de pontipensio, né? E tem um bar do lado de lá, para motivar as pessoas a atravessarem a pontezinha. A água está bem barrenta, que choveu ontem, talvez seja isso, é pouca água, né? E acaba levantando o barro. Está uma balançada, mas não tanto. E é esse, olha. Está balançando. Lá é a ponte onde passei com o carro, a entrada da estrada. Paz divina. Um todo que nos cerca. E quantos recantos nesse mundo afora, né? Brincadeira não, a queda já está logo ali, olha. Aquela queda aqui, a gente viu do outro, logo no início. Eu vim ver as folhagens, para ver se por acaso era taioba, mas não é. Deve ser cará. Ou inhame. Olha isso, olha só. Bom, né? E é o salto, o vício de baixo. Realmente é um passeio que vale a pena, e é bom dividir com as pessoas, né? Dá para o meu ver com o barulho de água, mas é um barulho divino, né? E é bom. As pedras parece que foram cortadas, está vendo? Se você olhar bem, olha, tudo retinho. Vamos estudar um pouco de, como é que chama isso. Para entender o porquê delas cortadinhas assim, olha. Não sei que árvore é essa, mas é uma bela árvore. E são as ruínas de antiga construção, mas não parece tão antiga. Vamos ver se tem alguma referência lá. Parece que é um banheiro, já tem azulejo, então não é. Então, acho que tem uma placa aqui explicando o que são essas ruínas. Ruínas da residência Aguiar. Oh, era uma bela residência. O conde, vício cônsul, seguida pelo governo. Ah, isso que é minha, né? O conde, vício cônsul. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.